Compressão de nervos causa tensão no nervo, o nervo se encolhe e o que estiver ligado a esse nervo também se encolhe, se retrai. E assim como se formam nódulos na musculatura, os pontos gatilho, aqueles caroços nos músculos, a tireoide sofre um processo semelhante. A compressão do nervo que vai na tireoide, a tireoide se retrai, um determinado ponto ligado a um determinado nervo aqui, um dos fiozinhos que saem aqui nessa raiz neural e ali forma um ponto de tensão. Então forma-se uma contratura, um ponto de tensão, aquele ponto vai ganhando volume, vai ficando com um nódulo. Na mama também, eu atendi muitas pacientes no tempo que eu fiz projeto voluntário para tratamento de pacientes de câncer de mama, que elas tinham nódulos, cuidava da coluna, começava a mobilizar a coluna, ensinava para elas mobilizarem a mama, o local que estava o nódulo, esse nódulo amolecia e diminuía de tamanho. A mesma coisa para nódulos na musculatura. Então, nódulos, eles estão relacionados à compressão de nervos. E uma pessoa, quando deita, a coluna apoiada, apoiando o lombar, apoiando a região torácica e conseguindo afastar a cabeça, alongar a musculatura do pescoço, afastar a cabeça dos ombros, A coluna cervical também fica menos curvada. Ao invés da pessoa deitar com o travesseiro e ficar dessa maneira, a cabeça abaixa e a coluna vai abrindo espaço. Só que primeiro tem que alongar o pescoço. Uma pessoa que tem encurtamento do pescoço, que a cabeça está projetada para frente e tenta deitar sem travesseiro, aí sim terá tontura e terá dores. Por quê? O encurtamento do pescoço está puxando a cabeça para o ombro, aproximando. Quando a pessoa deita, se ela está corpunda, é como se ela deitasse com a cabeça fora da cama. Fizesse o movimento de soltar a cabeça para fora, mesmo apoiando ela na cama. Eu digo isso em função das pessoas que faziam terapia em grupo na clínica. Algumas que estavam com a curvatura da coluna mais acentuada precisavam de um apoio, uma almofadinha, até um livro. Eu usava livro, às vezes, para dar altura da cabeça para a pessoa não sentir desconforto. E à medida que ia alongando o tórax, alongando o peitoral, alongando o pescoço, aí sim ia diminuindo a altura do apoio até a pessoa deitar no tatame, ou a pessoa pode deitar na cama mesmo, sem travesseiro com a cabeça apoiada. A questão do travesseiro, como eu mostrei nas imagens. Então, se a pessoa deita de barriga para cima com o travesseiro, vai fazer isso. Vai levantar, a cabeça vai ficar mais alta, predispõe, ou mantém, ou aumenta a corcunda, a cifose. A pessoa vai ficando mais corcunda. A pessoa deitada de lado, com o travesseiro, faz isso. A coluna, a cabeça mais alta, o pescoço vai entortando. E o lado de cima causa pressão, o lado de dentro da curvatura causa pressão. Só consegue deitar também de lado, sem travesseiro, porque aí a cabeça vai abaixar. Ela vai fazer esse movimento aqui. Quando alonga, depois de ter alongado e alongado bastante. Então, se está acostumado a deitar com o travesseiro. Vai alongando. Primeiro começa a alongar. Alongamento e relaxamento. Porque tem que descontrair, tem que melhorar a posição dos ombros, a posição da cabeça. Alongar bastante pescoço. Desenvolver força no quadril para escorar a coluna, para que as vértebras se afastem. Isso vai aumentar a mobilidade do pescoço. A rotação, o virar, inclinar a cabeça, vai ficar mais livre, porque as vértebras estarão mais afastadas. E quando deita de lado, para o lado que deita, vai usar a posição para alongar o lado de cima. E o lado de baixo, a cabeça tem que afastar do ombro para não comprimir a parte de baixo. Isso é com o tempo, é com a prática dos exercícios que vai conseguindo. E quando a compressão desses nervos é na região cervical, a medula na região cervical é o ponto de transição do cérebro para o corpo. Compressão de raízes neurais na região cervical. Vértebras que, ao aproximarem, os ligamentos ficam frouxos. O ligamento vai de uma vértebra a outra. É como uma corda que vai de um osso para o outro. Se os ossos aproximam, os ligamentos ficam frouxos. E a vértebra sai do alinhamento. Se a vértebra na cervical sai do alinhamento, ela vai comprimir a medula no ponto de transição do cérebro, região cervical, é a transição do cérebro para o corpo inteiro.